olá meu povo eu de volta vocês já viram aí no título né eu vim gravar o vídeozinho dos é das guloseimas que eu comprei não foram muitas coisas gente porque vai ter personalizados que eu vou estar colocando algumas bijuterias algumas joiazinhas porque tem muito porta joias né e alguns outros eu vou estar colocando trufas então as trufas eu já encomendei eu vou pegar na sexta-feira que vem e o que tem para personalizar para colocar nos personalizados está aqui se faltar depois que começar a encher aí eu vou aqui ao lado da minha casa tem a vovô Nieri e compra alguma coisa que tiver faltando mas assim o básico realmente é isso aqui que eu vou mostrar para vocês pronto gente olha só aí eu comprei duas caixas do chiclete pouf pouf não puxe uma do vermelhinho e uma de sete belos tá não sei quantos vem mas eu acho que dá aí comprei esses confeitos vinho que eu tô querendo colocar bem muito rosinha né esses confeitos rosa aí comprei dele também do branco eu não vou colocar misturado eu vou colocar só branco ou só rosa aí o colorete eu comprei um rosa também e um branco eu acho que isso aqui com certeza sobra né esses amendoins eu comprei gente para voltar na mesa de petisco eu comprei os fotinhos que depois eu mostro para vocês onde eu vou colocar esses amendoins aí comprei três caixas do bis tá aqui o branco tá comprei tem os biscoitinhos que eu vou colocar nos personalizados de papel que são bem grandes aí eu vou colocar um desse aqui talvez eu coloque só ou eu coloque ele um pirulito um chiclete não sei aí tem três aqui porque nas compras amassou aí os meninos comeram mas aí eu vou estar comprando mais para estar colocando são seis personalizado que eu tô falando que ele é bem grandezinho aí eu comprei desse balduco aqui esse pão de mel que é uma delícia também para estar colocando em alguns personalizados aí esse tem seis tá vendo tem seis ah tem outro bolinho aqui ó e esse tem seis personalizados né comprei também uma caixa fechada dessa tortinha de chocolate aí talvez essa aqui eu coloque na sacolinha dos meninos as crianças né não sei ainda comprei esse hortelã dori essa bala de hortelã um pacote só desse pirulito pop surtido de chiclete um pacote do sandvalsa não é sandvalsa é ouro branco é eu ia estar colocando ele num personalizado que eu já desisti de fazer que já vou deixar para a próxima festa porque ele ficou muito grande e eu não vou ter espaço nessa mesa gente para estar colocando aí eu já desisti mas eu vou ver qual é o que eu vou colocar se não eu coloco também na sacolinha das crianças aí comprei só um pacotezinho de jujuba de goma né um pacote só do pequeno de duzentos e cinquenta gramas de fininho desse machimelo um pacote da bala chachá e um da tribala eu acho que para o que eu tenho de personalizados isso aqui vai dar como eu estou dizendo ainda vai ter pipoca né que eu vou trazer do trabalho para quem não sabe eu trabalho na fábrica de pipoca e eu vou comprar lá a pipoca e vou trazer e e é isso gente ah não está faltando deixa eu buscar a paçoca peraí pronto eu fui buscar lá que estava guardada ali no armário eu comprei um pacote desse um pote de pé de moleque também para estar colocando nas nos personalizados se sobrar eu coloco nas na sacolinha dos meninos e a paçoca a paçoquita eu comprei dessa quadradinha tá que era mais barato e vinha menos que eu não ia precisar de tanta pronto de personalizada é isso eu não comprei foi batom garoto nem mentos mas eu vou ter que comprar o mentos eu vou comprar só a quantidade dos como é o nome? tubetes que eu tenho para poder estar colocando que eu não vou colocando eu gosto de colocar mentos mesmo no tubete aí eu compro aqui ao lado na bomboniere mesmo eu acho que eu tenho o que? eu tenho da mini eu tenho 6 eu tenho uns 16 tubetes então eu tenho que comprar 16 mentos aí eu compro daqueles sortidos pronto gente o vídeo era esse o que eu tenho para mostrar para vocês algumas meninas aí que me acompanham me pediu para estar gravando o vídeo das guloseimas o vídeo é esse o que eu tenho não é muita coisa mas como vocês sabem a festa da valentina vai ser em casa não vai ser muita coisa né? então o que tem aqui vai dar é para você que está chegando agora no canal sejam bem vindos né? se inscreve aí no canal para estar acompanhando os nossos vídeos dá aquele joinha e comenta aí para a gente saber o que vocês estão achando tá gente? eu estou sorrindo porque tem um menino aqui de pano de manga eu estou já mostrando ele meu Deus então é isso gente os vídeos aqui do canal é meio bagunçadozinho viu? beijo gente deixa os comentários aí tá? fiquem com Deus e aí e aí e aí Amém.